Aí eu tô aqui pra começar, né? Carrega, agora. Carrega, pronto. E, gente, vocês sabem como que eu adivinhei que ia... Tipo, ontem eu adivinhei que ia ter uma skin ou de Scar ou de M4 no Sword Royale. E acabou tendo uma skin de Scar. Aí, olha a minha conta, gente. É mó bonita. Eu tenho essa skin aí. E acabou sendo essa skin de Scar aí. Aí eu acabei adivinhando, sabe por quê? Por causa que no lab tem alguém com uma Scar e uma M4. Epa, já tem gente me convidando pra vocês verem que eu sou famosa. Ai, tem até gente me ligando. Olha que incrível. É quem? Pabllo. O que ser? Ah, beleza. Gente, aqui eu dou um tiro do robôsão. Eita, até bugou o Furifire. Eu passei pelo um tiro do robôsão. E foi bem no cabelinho da Bibi. Ai, até bugou. Para de me ligar. Morri, vai morrer feliz. Pronto. Caraca, o Pablo conseguiu dois cubos mágicos. Ele não comprou qual skin? A do Filipinho e o Era do Gelo. Quer dizer, a do Filipinho e o Azul Ártico. A do Filipinho. Não tinha outra skin mais legal, não? Você fala com ele, né? Tá, ele não vai começar, não? Ah, ele vai me ligar, certeza. Certeza, certeza ele vai me ligar. Oh, o Filipinho chegou em Ouro 4. Olha que legal. Tudo na vida. A temporada já vai acabar daqui a um mês. E ele chegou em Ouro 4. E aí, Mano? E aí? Começa logo. É feio falar com os alunos enquanto o da cama no vídeo. Muito feio. Tu também é feio e ninguém fala, Pedro. Eu falei que é muito feio. Hahahaha! Linguinho da aula que você tá falando e gravando o vídeo. E que você tem que dar atenção para todos os inscritos, não são todos os alunos. Caraca, beleza então, né? Pedro. É. Caraca, meu. Pedro é louco, mas tudo bem. A gente vai começar. Ganhamos. Ganhamos? Quantos tu vai ganhar? Deixa eu ver. Porque é um ticket sorteio. Ai, ai. Dificuldade difícil. Ai, ai. Gente, faz tempo que eu não gravo um vídeo de Free Fire mesmo. É só live, 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 live. Eu ia falar, vai, live. Sério? Bom, o vídeo tinha... Quantos sensuales eu fiz no nosso vídeo que a gente fez lá? Mais de... 8 mil. Mais de 10. Mais de 10. Mais de 10. Ué. A última vez... A última vez que eu vi tinha 180 e poucos o vídeo que a gente gravou. O que? O Davi. O que? O que? O Davi. Acabou. Acabou. O que? Os... Tickets. T... Que... Tis... Tisquetis. Boa. Davi. Acabou. Tiquetis. Tu acha que o Bruno ia me chamar pra jogar? O cara que falou que eu sou chato de fritar ele. Ah, não. Ah, que saco! O que que ele fez? Ataque. Valeu. Meu Deus do céu! Que platina? É verdade, irmão? Deixa eu ver a platina. É verdade, irmão? Platina? Se eu perder, eu ainda sou de irmão. Seu pratinho. Agora o Deryl que pegou diamante, nunca mais vou jogar ranqueada. O Deryl que já pegou diamante, nunca mais vou jogar ranqueada. De boa. Ah, tá. Eu jogo de graça, porque... O Bruno não tá jogando de graça, porque ele tá com uma dificuldade a mais. Tá jogando de quê? Ele tá jogando de graça, não gasta ticket. Porque ele tá com uma dificuldade... Não sei se é maior ou menor. Mas a dificuldade é difícil. Beleza. Ah, meu Deus do céu, vou voltar, pai de mão, vou voltar, pai de mão, pai de mão. Tô muito triste, tô muito triste. Digu, 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 dum, de mão. Tô tristão. Eu vou acabar chorando no banho. E eu tô feliz, e eu tô triste. Mas se eu ganhar, mas se eu ganhar, vou ganhar muito forte e ficar feliz. Tenho que, tenho que, tenho que ganhar, que ganhar. Tenho que, tenho que ganhar, tenho que ganhar. Pra eu ficar bem feliz e não chorar, e não chorar. É paródio do quê? Não sei se é melhor. É por tudo que é lado. Gente, se vocês estiverem ouvindo o barulho do Pedro, o Pedro tá jogando Brawl Stars, tá? Mas nem sabe quem é Brawl Stars. Não, não sabem, não. Nem sabem o que é Brawl Stars. Ué. Já ouviram falar pelo menos duas vezes na vida, mas sabem o que é Brawl Stars. Só de Brululube. Só de Brululube. Só de Brululube. Brululube, às vezes, é lindo. Às vezes? Sei. Porque tem dois, eu posso correr atrás, às vezes, que eu faço o quê? Não, na moral, olha isso, velho. Tinha dois caras. Um caindo primeiro que eu. Aí o cara que eu tava caindo primeiro, caiu em cima de uma MP40. Aí o Pedro, se tivesse de claro, não acontecia. É. Agora que eu caio em cima de uma MP40. Bom, vou botar aqui desse lado. Isso. Vamos lá, vamos lá. Amém. Amém. Tu não é gato, Pedro. Nossa, gente, cês viram essa mitagem? Não. Não falei contigo, falei com ele. O mito nunca morre, mas também nunca revive. O Pedro bugou. O Pedro bugou. Pouca vida, tá 3% a vida dele. Caralho. E ele fica... Meu Deus do céu. Mentira, esses perderam esse robô não. É sério. Eu deixei o corrido pra aquele robôzinho. E ele falou... Ah, meu Deus do céu. Não manda nem direta pra ninguém, beleza? Não quero mandar direta. A mensagem aqui tá de maneira legal. O muralhubi... Estar na mídia, risada, não... Estar na mídia, risada... Estar na mídia, risada. Estar na mídia. Estar na mídia, risada... Estar na mídia. Estar na mídia. Eu já perdi 300 pontos na última O que era para ganhar de primeira do dia Eu já perdi Se o drone vem para cá Já vai ser meu mais um pouquinho de azar Não, não é padrão Qual é o primo? Não basta, falta eu cair em cima daquela antena Não, falta eu cair em cima da antena Ah não, mano Pedro, olha onde eu cair Não, é sério Eu não sabia que cair aqui O que? Eu não sabia que a gente cair aqui Eu fui pelo chupetão Ai, doeu Essa eu confesso que doeu Tá vendo, crianças? Canta O que? Fala Deixa eu ver Tá bom Eu falo para ele Para ele A piada da folhinha verde Ah, da folhinha verde É assim, gente O Pedro mandou eu falar Era assim, ó O cara ali Mas, ó Ele mandou eu contar Ó, gente Ó, o Pedro mandou eu contar Eu perguntei se ele não tinha contado Não, tu mandou eu contar Colocou conta pra eles A história da folhinha verde Eles não... Não, velho Todo mundo tá de boa Eu não tinha perguntado Não, eu tinha falado Eu tinha perguntado Não, tu falou Tu falou Ponto e interrogação Não, tu afirmou Ponto final Interrogação Final Final Exclamação final Interrogação Exclamação e ponto final Tu afirmou Interrogação Interrogação Gente, se é que bateu um like Não tem não Tá todo mundo curioso Só se você der like Vocês vão saber Não, não Pode ser de dois likes Um like Pode ser dois ou um like P substantiv sou um like Me empurrou Me gui Me gui Me gui Bibi, vai! Boa! 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 Só não é mais legal que meu livro. Então, gente Não esquece de bater um like Eu conto a piada da folhinha verde Nós temos dois likes Que era um pouquinho Um pouquinho de bolsa Mas a melhor é engraçada Se é piada é engraçada Não, tem piada que não tem graça Tipo as tuas Tem piada que não tem graça, Pedro Tipo as tuas Pra ti tem graça Não, o Pedro dizendo assim Que piada que não tem graça As dele Mas eu acho graça das minhas piadas Que bom que tu acha Que bom que tu acha Mas hoje cedo tu não acabou de dizer Que opinião não se dá se pede Pera, o que? Basta, tu burro, mano Pera, o que? Pidão, cidadão, cibete O que? Essa é a arma mais comum e boa Pra subir cá Ah não, esqueci da dungeon Stranger Stranger A minha pessoa que me repede Stranger Stranger Isso Quem é o que é disso? Que é disso? Quem é o que é disso? O que é disso? O que é isso? Caraca, estacionei o carro certinho Meu Deus, que filho da mãe Eu matei o cara e ele foi camperando e me matou Oi, isso é pra quem falava que eu camperava? Isso é pra quem fala que eu campero Daí matei dois de capa e tive três quilos Vai Passeiro Às vezes vocês camperam Ah, quando eu tô com pouca vida, né? Quando eu tô morrendo Aí eu tenho que camperar se eu tô morrendo Mas campera Ih, meu amigo chegou em Dima 2 de novo Quem? Um amigo meu Qual amigo meu? Esse amigo meu! Caraca, tá muito invejoso, Pedro Caraca, gente O Pedro, qualquer hora eu tô aqui de boa Ah, ô, beleza, meu amigo Aí o cara fala Quem, amigo? Quem, amigo? Meu Deus do céu! Porque também não é o que eu disse Qual amigo meu? Ah, tá Amigo meu Meu Quantas pessoas já passaram o Top Global? Ontem o Bazuca era Top Global Aí de novo não é mais Aí agora esse Moura e depois Meu Deus, muito louco Essa história de Top Global Dessa temporada Eu acho que o Bazuca é hack Parece que ele Tipo, é o Top Global Mas não é, tá ligado? Não, eu sei mais Melhor comparar com o Dinamite Ricochete Mister, bate o antes do play Olha, gente Ser de uma 2 é muito legal Ser de uma 3 é melhor Esse é de uma 2 é muito legal Ih, meu amigo Já vai perder o mestre 3.207 pontos E quantos que sai? 3.200 a menos Se ele ficar com 3.199 Ele já é de uma 4 de novo E tá porque ele tá jogando Hackeado Ele quer jogar Porque ele é burro Deixa ele ser burro em paz Claro Eu ganhei 43 Caraca, mano Tchau 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 Tchau